Caetano, agora mais uma vez é com você, Abidão. Então aí você acaba deixando de ter um local completamente preservado, entendeu? A mais, porque ele foi levado com vida para uma UPA, depois foi para o trauma e ele veio a falecer posteriormente. Enquanto a ele, contra ele, não há nenhuma suspeita que possa ter levado a essa represália. A gente se concentrou nos autores do crime, né? Ele, a gente ainda não tem a certeza de que ele não tenha tido algum envolvimento no passado com isso. Mas atualmente ele não tinha nenhum mandato de prisão, não era investigado, entendeu? Exercia a atividade comercial dele, mas de forma tranquila. A gente não sabe informar ainda se ele tinha antecedentes criminais. Beleza, então vamos conversar aqui com o delegado. Estamos ao vivo de novo, vou pedir até licença, a gente estava fazendo aqui posteriormente. Delegado, uma situação de um crime, né? Que aconteceu em Santa Rita, foram ouvidas três pessoas, né? O que é que se já tem para trazer para a sociedade paraibana a respeito desse caso? O que a gente tem é que a gente já tem a resposta aí com a prisão de dois desses envolvidos. Mas falar mais, aprofundar mais para a imprensa agora não é um momento interessante porque atrapalha um pouco as investigações. O que é que teria motivado o crime? Essa linha de informação o senhor não vai repassar agora, não é? É isso, porque existem linhas de investigação. Então a gente precisa aprofundar melhor para concluir, né? Que eu vou ter um prazo aí de 30 dias pelo menos para poder concluir esse inquérito e a gente vai poder chegar com a resposta mais afirmativa sobre a motivação. O principal suspeito já tem passagem pela polícia? Quais os antecedentes que ele tem? É, os dois, como eu já falei anteriormente, os dois têm passagem, sim. São ingressos do sistema criminal. Delegado, e a que a esposa foi ouvida e também foi liberada, não é? Foi, ela tem que ser ouvida. Nesse momento a principal pessoa a ser ouvida é o familiar. Ela, você vê que as imagens aí que correram na imprensa, que ela socorreu, estava com o marido no colo, levando para o hospital. Então essa é a pessoa primeira que tem que ser ouvida. Então tá aí, essas são as informações do delegado, a Neilton Castro, que está acerca do caso, né? Trazendo esclarecimentos para a população em relação a essas pessoas que deram entrada aqui na delegacia seccional, na delegacia de homicídios da capital. Ou seja, três pessoas conduzidas para cá, né? Deixa eu só perguntar aqui também ao delegado rapidamente em relação a... Delegado, o rapaz ele veio conduzido coercitivamente, o rapaz que teve a morte furtada, né? Ele tem algum envolvimento direto ou indiretamente? É um envolvimento, em princípio, indiretamente. Entendeu? Ele poderia ter motivado assim, a moto foi furtada, mas ele veio aqui, ele emprestou a moto, o que foi que aconteceu? Isso, que aí eu não posso agora falar para você que prejudica as nossas investigações. Então tá aí, a gente respeita o delegado aí com as informações. Esses são os fatos. Aqui diretamente de Santa Rita, com a imagem de Aron Lavor, Abri Caetano para a sua TV Arapuma Bande. Tem mais gente envolvida, eu disse que tá elucidado, eu falei ou não disse? Diz, né? Tem mais gente envolvida aí. E como eu disse, vocês vão ver a surpresa da motivação, viu? Foi entregue a população de...